Olá, vamos entrando a casa sua. Esse é o Bem Viver, o nosso espaço semanal de prosa sobre alimentação saudável, agroecologia, saúde popular e cultura. Todos esses temas são os valores que fazem parte dessa filosofia que é o Bem Viver, uma proposta de justiça social por meio do respeito à natureza, com valorização dos saberes ancestrais. Então vem comigo conferir o que tem no programa de hoje. No momento agroecológico, nós vamos para Maricá, no Rio de Janeiro, conhecer um projeto da prefeitura que oferece conscientização ecológica para a população. O Alimenta Saúde vai falar sobre um dos alimentos mais conhecidos por suas propriedades medicinais, o própolis. A Letícia Massula vai ensinar um bolo de abóbora delicioso no quadro Comida de Verdade. A convidada Ana Carolina Lourenço vai falar sobre o livro A Radical Imaginação Política das Mulheres Negras no quadro de entrevista. E tem mais com Dica de Saúde e Cultura. Não sai daí! Vamos junto, que o Bem Viver está só começando. Em Maricá, no Rio de Janeiro, a prefeitura está realizando um projeto chamado Sábado Agroecológico. A ideia é aproximar os cidadãos do cuidado com a terra, incentivar o plantio de alimentos nas residências, tudo para desenvolver uma consciência ecológica na população. Bacana, né? Entre as atividades estão cursos, palestras sobre plantio e compostagem, orientações sobre os vegetais e entrega de mudas. Vamos conferir agora, no Momento Agroecológico. Doação de mudas e sementes, palestras sobre agroecologia e muita troca de conhecimento. São assim os encontros do projeto Sábado Agroecológico, em Maricá, no litoral fluminense. As atividades começaram em julho e vão ocorrer todo primeiro sábado do mês até dezembro. Os participantes são divididos em grupos para evitar aglomeração. Alguns já plantavam alguma coisa no seu quintal, mas queriam aprimorar. Tinha gente que nunca tinha plantado e queria, a partir dali, se inspirar e botar a mão na massa. As irmãs Isabela e Letícia foram lá pegar algumas dicas. Elas moram em uma casa com um quintal grande, onde cultivam hortaliças e árvores frutíferas, mas vem tendo problemas com visitantes indesejados. Aqui no meu quintal, nas minhas hortinhas, a gente tem problema com lagartinhas, que vão se tornar borboletas, então a gente tem que tentar encontrar o equilíbrio, porque ou a gente fica sem ou elas comem tudo. Então eles fizeram várias receitinhas lá no Sábado Agroecológico e mostraram para a gente formas de atrair essas lagartinhas para que elas não destruam e também possam sobreviver. Explicaram para a gente que não são pragas. A gente considera praga porque come o que a gente acha que é nosso. Mas, na verdade, são animais que estão ali vivendo, coexistindo com a gente, mas que são indícios de que a plantação também não está indo tão bem. O evento acontece na Praça Agroecológica de Arassatiba, um espaço onde os moradores da área urbana podem ter contato com um tipo de agricultura que respeita os ciclos da natureza. Quando a gente não vê o sistema de produção acontecendo, a gente não acredita. Então, quando você vê o pé de milho, quando você consegue ver, lá no caso agora que está cheio de berinjela para ser colhida, e berinjelas em tamanhos que a gente acha que, por ser alimento sem fertilizante químico, sem agrotóxico, a gente não vai alcançar, a gente mostra que é possível produzir alface de qualidade, produzir diversos alimentos, quando todos os nutrientes e condições de solo são permitidos. O Maricá tem uma característica rural. É um município que já teve grandes produções rurais, tanto não só rural, como pecuária e pesqueira também. Já foi base da economia do município. Na época da cana-de-açúcar, dos cítricos como um todo, laranja, tangerina, nós produzimos muito. E hoje, a prefeitura quer resgatar a produção rural através da agroecologia. Além das praças agroecológicas, o município também conta com uma fazenda pública, onde são produzidos alimentos orgânicos, que vão para escolas, asilos e instituições de assistência social. Os planos futuros incluem um banco de sementes criolas e um programa de troca de resíduos orgânicos por alimentos. Quando a gente escolhe trabalhar com agroecologia é isso. Não concordamos com esse sistema hegemônico de produção envenenada, de produção de commodities. E vamos fazer a diferença desde o pequeno espaço, seja uma varanda num apartamento, seja um quintal numa cidade, até os espaços periurbanos, que às vezes a gente tem um terreno baldio, que pode se transformar numa alta comunitária. Tá aí, projeto super importante que mostra que a agroecologia é para todo mundo e não precisa necessariamente estar numa roça para praticar. A gente espera mesmo que se popularize cada vez mais. Se você for de Maricá ou for para lá para participar do projeto, ele vai acontecer todo primeiro sábado do mês até dezembro desse ano de 2021. Para saber a programação e fazer a sua inscrição, entra no site da prefeitura, que é maricá.rj.gov.br. Agora vamos para o quadro Alimento e Saúde. Quer alimento mais associado à saúde do que o própolis? Ainda bem que ele é amplamente reconhecido como benéfico para o nosso corpo e não é de hoje. O própolis é famoso desde o Antigo Egito e era conhecido também por romanos, gregos e incas. As propriedades benéficas dele são muito estudadas por todo mundo e muitas evidências apontam que ele é eficaz como medicamento popular para fortalecimento do sistema imunológico e até mesmo na prevenção de doenças. Nas colmeias, ela é fabricada pelas abelhas para que possam se limpar e afastar predadores. A própolis é uma rica mistura de resina, cera, poli e enzimas. Por causa da sua função bactericida e suas poderosas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, uma recente pesquisa realizada pelo Instituto DOR identificou, inclusive, os efeitos positivos da própolis no combate à Covid. Os pacientes que receberam o alimento ficaram até 50% menos tempo no hospital. Nesse consumo diário, a gente pode estar colocando em sucos, geralmente em preparações de bebidas. Você pode estar tomando de manhã, em jejum, geralmente as pessoas já têm o hábito de colocar aquelas gotinhas. No início as pessoas sentem, ah, isso aqui é amargo, é forte. Mas aí precisa lembrar que tem dois tipos também de própolis, de estratos de própolis. Aqueles com álcool e os sem álcool. Se é para a gestante criança, a gente orienta que seja sem álcool. Um exemplo de produção orgânica é a feita por Vitor Hugo Pedraça, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Apaixonado pela cultura das abelhas, ele há 16 anos produz mel e própolis em sua própria casa a partir da criação da abelha jandaíra, uma espécie sem ferrão nativa da região. A criação das colônias é feita em caixas especiais, chamadas meliponários. Então, é uma troca de, digamos assim, uma troca de saberes e, ao mesmo tempo, de recompensas. O ser humano cuida dela e ela dá de presente o mel, ela dá de presente o saboral, ela dá de presente a própria própolis. Os benefícios da própolis são a ponta do iceberg da importância das abelhas para os seres humanos. Como explica o agrônomo, cerca de 75% de todos os alimentos naturais que consumimos depende do trabalho de polinização desses pequenos animais. A abelha, ela sofre com agrotóxicos, ela sofre com desmatamento. Se ela vem para a cidade, ela sofre com carro que joga veneno para matar os mosquitos. Então, partindo desse pressuposto, é muito importante destacar que a vida do planeta perpassa por esse animal belo que leva nas pernas, ou seja, nas forbícolas, à vida, por meio da polinização. Pois é, para ter uma noção da importância das abelhas na nossa alimentação, a estimativa de ambientalistas é que até 80% dos vegetais conhecidos não produziriam sementes nem frutos sem a polinização. Já imaginou isso? A vida das abelhas é ameaçada pelo uso de agrotóxicos e essa preocupação é muito grande a nível mundial. A ONU mesmo tem feito várias campanhas para alertar sobre o quanto a proteção à vida das abelhas é fundamental, é muito importante, prioritária mesmo nos assuntos de preservação ambiental e importante até mesmo na nossa sobrevivência como espécie. Então, fica aí esse alerta, essa conscientização fundamental para todos nós. Está na hora da hora boa, saborosa do programa, o momento da nossa cozinheira Letícia Massula dominar tudo aqui com o quadro Comida de Verdade. Bola de cenoura é um queridinho, né? Muita gente ama, mas e se eu disser que dá para variar essa receita com outro legume que fica tão maravilhoso quanto? Olha só! Oi pessoal, a receita de hoje é essa lindeza de bolo aqui. Uma variação do bolo de cenoura, só que feito com abóbora. Mesma receita, troca a cenoura por abóbora. Quer aprender? É só acompanhar. Para fazer o bolo de abóbora, você vai precisar de abóbora em cubinhos sem casca, ovos, açúcar, farinha de trigo, óleo, fermento em pó químico, uma pitada de sal. Para acompanhar, nata. Vai fazer bolo? Começou a separar os ingredientes? Já acende o forno. O forno pré-aquecido, bem quente, é o segredo para o bolo crescer, para dar o tal do salto de forno. A abóbora é mais um ingrediente latino-americano, ela é sul-americana, e ela é um ingrediente muito importante nessa época do outono e do inverno. Em geral, ela é colhida no outono, e ela se mantém durante todo o inverno, como estoque alimentar, para quem vive na roça, principalmente. Ela fica muito enxutinha depois de colhida, ela vai secando, mas ela não perde. Por isso que é um alimento tão importante e tão utilizado nessa época do inverno, seja aqui no Hemisfério Sul, seja lá em cima no Hemisfério Norte. A abóbora, além de ser um ingrediente puro sangue latino, quando ela é plantada em consórcio com o milho e com o feijão, forma um trio que é chamado de As Três Irmãs. É um trio muito importante na agricultura latino-americana, é uma tecnologia que já é desenvolvida há milênios pelos nossos ancestrais, e cada uma das plantinhas ajuda a outra. O milho cresce, forma uma haste, por onde o feijão se enrosca para produzir. O feijão garante nitrogênio no solo. E a abóbora, quando ela cresce e se esparrama pelo chão, ela cobre o chão e não deixa crescer a erva daninha. E ainda, garante que o solo fique sempre úmido. Esse trio lindinho é a tecnologia de agricultura que os nossos ancestrais deram de presente para a gente e que até hoje, no sertão, nas roças, continua sendo utilizada. Em receitas de confeitaria, é muito importante peneirar os ingredientes secos. Isso garante que bolos, massas, fiquem sempre levinhos e sem grumo. No liquidificador, bata os ovos com a abóbora, o óleo e uma pitada de sal, até obter um creme bem homogêneo. Numa bacia, coloque o açúcar e sobre ele, toda essa mistura batida. Mistura bem, até formar um creme bem homogêneo novamente. Hora da farinha de trigo. Coloca a farinha de trigo, mistura bem, bate bem a massa. Olha, eu bati bem a massa, ela já está com bolhas. Conforme a gente vai mexendo, a gente vai vendo bolhas. Significa que já está bem batido. Agora eu vou acrescentar o fermento e aí eu vou só misturar, tá bom? Agora vamos passar aqui a massa para a assadeira. Assadeira que eu já untei e enfariei. É muito importante enfarinhar a assadeira para o bolo não grudar. Vou colocar o bolo no forno. O forno está bem quente. Eu vou colocar primeiro na potência alta durante 20 minutos para o bolo crescer. Aí eu vou abaixar e vou deixar ele assar por mais 20 minutos. Só depois, esse segundo tempo de 20 minutos, é que eu vou espetar para ver se o bolo está no ponto. Mesmo o palito saindo limpo, se você quiser dourar mais um pouquinho o bolo para ele ficar mais moreninho, mais gostoso, mais saboroso, você deixa mais um pouquinho. Vamos lá, vamos ver se o bolo está no ponto. Uau! Palito limpinho, o bolo está assado. Aquela hora da verdade, né, pessoal? A gente nunca sabe se o bolo vai prestar. Ah, consegui. Olha lá. Lindão. Agora, vamos passar para o outro prato. Tururu. Vamos olhar aqui se o bolo ficou bom mesmo, né? Prova dos noves. A casquinha está uma maravilha. Ó, casquinha crocante. Agora vamos ver o miolo. Olha que beleza, minha gente. Olha que bolo ainda quentinho. Ah, delícia. Na sua casa, se você quiser, pode fazer cobertura de chocolate ou de doce de coco ou mesmo aquela cobertura de laranja ou aquela que é só um açúcarzinho por cima. Pode fazer do jeito que você quiser. Eu gosto de comer assim, purinho, com uma colherada de nata. Que é o que eu vou colocar aqui. Olha isso. gente, fala sério, só falta mesmo um cafezinho que eu vou passar daqui a pouco. Gostou dessa receita? Se fizer na sua casa, já sabe, passa aqui para contar o que achou. Ou se não, dá uma olhada lá no meu blog, cozinhadamatilde.com.br Beijocas e até a próxima. Obrigada, Letícia. Eu já falei que um dia eu quero estar aí do seu lado para experimentar uma das suas receitas maravilhosas e só fico aqui passando vontade. Mais um sucesso, como não podia deixar de ser. Um beijo para você com todo carinho e até semana que vem. Vamos para a nossa dica de saúde. A campanha Júlia Amarela instituída por lei no Brasil com o objetivo de reforçar ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. A do tipo C é a mais perigosa, sendo responsável por mais de 76% das mortes por hepatite no Brasil. Por isso, a gente trouxe a infectologista Marcela Vieira para falar sobre a importância da testagem para a doença. Na pandemia, caiu pela metade o número de pessoas que fazem o teste. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a hepatite C e por que é tão importante trazer essa temática no mês de julho, o nosso julho amarelo. Porque a hepatite C é uma doença que é provocada por um vírus que vai provocar a inflamação crônica do fígado e essas consequências só acontecerão com o passar dos anos, à medida que a doença se cronifica. Essa inflamação, cronicamente, ela pode vir a provocar tanto a cirrose hepática como também um câncer hepático. E a gente pode evitar essas consequências a partir do momento em que o diagnóstico é feito precocemente e o tratamento é feito precocemente também. Tanto o diagnóstico quanto o tratamento são feitos e disponibilizados gratuitamente pelo SUS. E nesse mês de julho a gente relembra a importância dessa testagem em todos os indivíduos. Como é que se adquire a hepatite C? Bom, esse vírus ele está presente no sangue e ele vai estar presente em materiais contaminados como por exemplo alicates e manicures a partir também da realização de piercing e de tatuagem sem a correta esterilização dos equipamentos como também através do sexo sem preservativo e por meio da gestação. Todas as pessoas devem ser testadas é uma testagem que está amplamente disponível e o quanto antes a realização do teste for feita e o diagnóstico foi feito o tratamento que também é ofertado pelo SUS deve ser realizado e o paciente fica livre da doença fazendo somente o segmento com exames de imagem seriados. Então por isso que é tão importante a gente vem aqui chamar a atenção sobre a importância de realizar a testagem para a hepatite C. Gente, o teste para a hepatite C é muito rápido você encontra nas unidades básicas de saúde e ele fica pronto em até 15 minutos. Para quem tem 40 anos ou mais a recomendação é que faça o teste assim que puder pelo menos uma vez na vida. Quando detectado com antecedência enfim quanto antes detectar melhor porque a hepatite C tem cura e o tratamento é totalmente coberto pelo SUS. saudações bem viver sou Darcy Costa do Movimento Nacional População de Rua o Movimento Nacional tem como principal bandeira moradia primeiro como principal oferta de políticas públicas para a população e situação de rua quero deixar aqui o meu abraço o meu agradecimento e que juntos possamos construir um mundo melhor. Importantíssima a participação de um representante do Movimento da População de Rua para a gente lembrar de uma situação extremamente preocupante aqui no sul e no sudeste com a chegada dessas frentes frias extremas aqui nesse inverno de 2021 que já levaram a vida de pessoas em situação de rua na verdade nem é correto dizer que as frentes frias mataram as pessoas afinal uma questão de desassistência do poder público como Darcy disse moradia é direito fundamental então precisa ter uma intervenção eficiente nessa questão então agradeço aí ao Darcy ao Movimento da População de Rua e deixo um abraço em nome de toda a nossa equipe. No Brasil quase 29% da população é composta por mulheres negras mas na política essa representatividade é mínima mas não é por falta de mobilização jamais há décadas mulheres negras estão produzindo conhecimentos apontando caminhos e efetivando soluções para o fortalecimento da democracia e o alcance da igualdade social e trazer parte dessas ideias é a proposta do livro A Radical Imaginação Política das Mulheres Negras publicação da Fundação Rosa Luxemburgo em parceria com o projeto Mulheres Negras Decidem e o Instituto Marielle Franco vamos saber mais no quadro de entrevista a convidada é a Ana Carolina Lourenço uma das organizadoras da publicação Ele tem como ideia principal fortalecer um pouco e visibilizar essas narrativas de que o ativismo de mulheres negras sempre disputou a condição do Estado-nação da política institucional e por mais que ainda haja uma baixa representatividade essa baixa representatividade não é fruto da falta de disputa das mulheres negras elas estão aí é fruto de uma série de outros problemas estruturais então a ideia na verdade é dar corpo para uma jovem ativista por exemplo negra ou pessoas que estão se aproximando desse debate de que a nossa história em torno da política e da condução do Estado é uma história longeva ao se debruçar sobre esses textos toda a temática que ele vai atravessando que tem um eixo muito central de ser do campo da esquerda brasileira ou seja tem uma disputa ali do que a gente pode chamar de pensamento político de esquerda e que essas mulheres negras quando elas vão se dedicar a alguns temas educação acesso à informação violência policial é justiça socioambiental por exemplo elas se voltam para pensar a raiz dos problemas ou seja tem uma característica muito transformadora e radical nesses conjuntos de textos o outro ponto que aí tem a ver com a imaginação então a ideia de imaginação também que une esses textos é que esse é um repositório criativo inovador e que a gente pode se voltar a ele porque ali tem respostas soluções para a saída da crise social política econômica que a gente está vivendo hoje então eu acho que tem um pouco essa outra linha que é um pouco fonte de inspiração mesmo de capacidade de transformação e mudança que une esses textos a gente está no momento de dizer que é fundamental falar que é importante que a diversidade de vozes pessoas orientações ocupem a política mas não só por uma questão formal ou seja de que é importante que a democracia seja diversa mas porque a grande verdade é que as mulheres negras como principais beneficiárias de políticas públicas do Brasil e principais executoras de muitas dessas políticas públicas quando a gente pensa na ponta dela serviço social educação básica é SUS as mulheres negras são a maior força de trabalho do sistema único de saúde então eu acho que é um momento na verdade para os setores diversos da sociedade apostarem nessa radical imaginação política porque essa radical imaginação política ela tem um projeto na verdade para a sociedade brasileira como um todo e que sem sombras de dúvidas vai fortalecer a nossa democracia vai corrigir as nossas desigualdades a pandemia mostra isso de maneira muito direta a primeira pessoa que morreu no Brasil por covid foi uma mulher negra empregada doméstica a primeira pessoa que se vacinou no Brasil foi uma profissional da saúde mulher negra de uma grande capital onde mais pessoas estavam morrendo e mais profissionais da saúde morreram e essas profissionais da saúde eram mulheres negras eu acho que essa imagem é a imagem da chave de mudança que a gente tem que estabelecer e quais são as atrizes centrais dessa chave de mudança gente, essa publicação está imperdível tem escritos de grandes nomes como Lélia Gonzalez Benedita da Silva Áurea Carolina Leci Brandão tem Erika Malunguinho Marielle Franco entre várias outras pensadoras fundamentais e está disponível para download gratuito na internet a gente até criou um link bem curtinho aí para você acessar com facilidade que é bit.ly vou soletrar para você bit.ly ly barra radical política então apoia o trabalho e passe adiante também vamos para o nosso tempero de cultura em 1898 há 123 anos atrás nascia em Pernambuco uma das figuras que até hoje é uma das mais intrigantes e controversas do Brasil Virgulino Ferreira o Lampião a força desse personagem no imaginário popular brasileiro continua inspirando as mais diversas obras como o livro Trono de Cangalha do escritor sergipano Haroldo Veiga a história narra a trajetória de um anti-herói que leva a luta iniciada pelos antepassados cangaceiros para a zona urbana em meio a ditadura militar estamos em Piranhas no sertão de Alagoas foi aqui nesta cidade que se encerrou a trajetória do mais temido e influente cangaceiro do Nordeste Virgulino Ferreira o Lampião capturado pelos agentes da volante a polícia da época Lampião e seu bando foram mortos e tiveram suas cabeças expostas na praça da cidade hoje o ponto mais visitado em Piranhas então foi em Piranhas onde o Joca Bernardes que foi um feirante de Piranhas que percebeu que Pedro de Cândido suspeitou então suspeitou que Pedro de Cândido estaria comprando esse produto para o para o Lampião e aí acaba dedurando o Pedro de Cândido então eu digo assim que realmente o traidor do cangaço foi Joca Bernardes e não Pedro de Cândido Lampião foi apenas um expoente de um movimento que deixou marcas na história do Nordeste a registro de atividades de cangaceiros desde o século XVIII eles circulavam em bandos armados pelas cidades do sertão costumavam saquear invadir vilarejos e combater as injustiças o auge do movimento foi no século XX quando durante décadas rivalizaram com as volantes polícia que muitas vezes estava a serviço de grandes fazendeiros e coronéis e alguns jornais e pesquisadores atestavam que era uma epidemia que estava acontecendo era uma epidemia de cangaceiro de banditismo volantes muitas vezes agindo a polícia agindo como cangaceiros praticando crimes tão hediondos quanto os crimes praticados por cangaceiros a filosofia do cangaço inspirou o escritor Haroldo Veiga a criar o personagem Laércio Ramalho protagonista do seu mais recente livro O Trono de Cangalha o autor transporta a dinâmica dos cangaceiros dos anos 30 para as atividades de um militante político na resistência à ditadura militar entre as décadas de 60 e 80 no Brasil Foi criado um personagem que nasceu nesse meio tempo e que adquire toda aquela herança psíquica do cangaço e quando chega na fase adulta que vai para a capital o livro toca em assuntos muito sensíveis como por exemplo a migração ele quando migra para a capital nos anos 60 ele se depara com a truculência do governo militar e aí toda aquela carga psíquica que ele adquiriu durante a infância ele exterioriza através da luta armada que ele adere nessa ocasião A obra além de revisitar elementos do cangaço aborda temáticas sociais como migração prostituição e desobediência civil Ele mostra o que foi realmente a ditadura na pele de quem a sofreu entendeu então nesse sentido as pessoas dessa nova geração e até das gerações anteriores que também a gente vê muita gente defendendo esse tipo de coisa vai ter esse tipo um choque de realidade porque ele vai sentir na pele através dos olhos do personagem o que realmente foi a ditadura Você encontra o livro Trono de Cangalha no site do autor que é www.aroldoveiga.com.br o Haroldo S&H Chegamos ao fim de mais um programa prazer imenso estar aqui com você obrigada pela sua audiência antes de encerrar deixo aqui um convite se você promove o Bem Viver na sua cidade na sua região vem contar pra gente é só colocar a sua saudação nas redes sociais com a hashtag Bem Viver na TV nosso programa também tem uma versão de rádio passa no site pra saber como sintonizar é rádio.brasildefato.com.br se você preferir tem podcast só procurar pro programa Bem Viver nas principais plataformas de áudio digital eu vou indo mas semana que vem tô de volta e te espero tchau 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 Tchau